Música 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 Então hoje nós estamos aí Uma polícia sucateada, ultrapassada, um modelo ultrapassado Onde precisa ser discutido com a sociedade Se realmente Essa estrutura que foi montada Ao longo dos anos Realmente está se aproximando Da Câmara de Vereadores O depoio possível para a sociedade Música Música Eu quero agradecer aqui A vocês aqui por esse apoio Estão vindo Estão vindo aqui O nosso discurso, a nossa fala A nossa reivindicação Caramba Que é o que está acontecendo Mais um discurso Gosta Gosta Ali, guarda Ali, olha Na verdade Luiz A identidade reprimitativa Você chegou em ponto Que os policiais civis E policiais pirais Estarem na rua Vamos cantando Falando Mostrando a sua cara Mostrando a sua indignação Um governo Verso Tirando Ditador Que não oportuniza O diálogo Com a identidade Reprimitativa Precisamos realmente Da atenção e carinho De vocês Porque realmente É o protesto Sem a força de você E da sociedade Sem a força Em Feira de Santana Delegados Em frente A Câmara Municipal De Feira de Santana A Câmara está em recesso Mas está aberta E eles Já estiver em frente A Prefeitura Municipal De Feira de Santana E nesse momento Aqui estão aqui Todos os agentes Tudo em frente A Câmara Municipal De Feira de Santana Os agentes Todos É o apitaço Geral A gente está vendo aqui Um movimento forte Aqui na cidade De Feira de Santana Já que segundo eles Diz que a PEC 159 Ela é nociva Aos profissionais Não é? Da segurança pública Aos profissionais Não é isso? A polícia civil Da Bahia Que segundo eles Vão ser prejudicados Com a aprovação Dessa PEC Diz que é uma PEC Nociva Não é? Aos policiais militares A toda a categoria E eles clamam Nas ruas Hoje na Bahia Principalmente Hoje aqui Em Feira de Santana Pelo apoio Do governador Rui Costa Dos deputados baianos Carro dos deputados Aí se manifestarem Diante desse movimento Legítimo Da polícia civil Em Feira de Santana E segundo eles Com a aprovação Dessa PEC Amanhã Na alba Na Assembleia Legislativa Ela vai ser nociva A categoria E aí você pode ver aqui O movimento Aqui Está parado Aqui nas ruas Aqui de Feira de Santana E aí Ele está vendo aí Forte, né? Forte o movimento A gente vê Quando a gente vê Ali em cima do carro A gente vê ali em cima Do carro Do boneco Amarrado E aí Em frente A Câmara Municipal De Feira de Santana O agente Crucificado, né? Então isso quer dizer Que não A PEC 159 Com a palavra O governo Para falar Se é tão nociva assim Essa PEC 159 Para os agentes De polícia Que arrisca Suas vidas Os agentes De policiais Tanto masculino Como feminino Que vai para as ruas Que deixa Sua família em casa Que vai para fazer O seu trabalho E esse movimento Já véspera Do carnaval E aí O movimento forte Hoje aqui Em Feira de Santana O Cine Poc Está aí Nesse movimento Forte Aqui Hoje em Feira de Santana Aí Costa Vamos acompanhar O Costa Vamos acompanhar Vamos acompanhar O Costa Que entrou Agora Na Casa da Cidadania Costa Entrou na Casa da Cidadania Não encontrou ninguém Costa A Câmara está em recesso Costa Fica dizendo Essa imagem Fortíssima Aí Costa Um agente Crucificado Isso quer dizer Costa Que com a aprovação Dessa PEC Amanhã na Assembleia Legislativa Todos os agentes de polícia Vão ser crucificados Como está aí Esse Essa forma aqui Certificado Se não houver um dado Nós vivemos Uma situação Difícil agora Você está com muito Dessa A companhia Que a gente já não conseguiu Quais os colegas A gente tem Dados Os problemas Biscológicos Estalarem A mais de 13 anos Sem ter Uma melhoria E é uma feira Muito grande Com essa população Então é entre nós Esse momento Que revolta Que anuncia Eu gostaria de chamar aqui As policiais As grandes resíduos Nesse momento O Costa fazendo Um chamamento público Aqui em frente A casa legislativa Em frente A casa do povo Aqui Aqui Em frente A casa legislativa A TV Caldeirão Mostrando Com exclusividade Aqui Chamando aqui O Costa Chamando aqui Do Cindy Punk Chamando aqui As policiais Para vir para aqui Fazer essa forte Fortíssima Aqui Essas imagens Na TV Caldeirão Chegando ali Flamalho Mendes Fortíssima A gente está vendo aí A TV Caldeirão Mostrando com exclusividade Essa paralisação Da polícia civil Hoje em Feira de Santana Vai ter um destaque Hoje No programa de hoje As mulheres As mulheres Com todas aqui As agentes De polícia Aqui Com exclusividade Aqui Para a TV Caldeirão E a TV Caldeirão Mostrando aqui Todas as mulheres E uma mulher Crucificada Uma mulher Crucificada Uma cena Muito forte Os policiais Fem meninas Mulheres de garra Mulheres virtuosas E aí Como é que vocês veem esse movimento? Alguma mulher para falar comigo aqui? Alguma mulher para falar comigo aqui Como é que você vê O símbolo de uma mulher Sendo crucificada Com a aprovação Dessa PEC Ela já falou Como é que você vê Esse símbolo fortíssimo De uma mulher Sendo crucificada Com a aprovação Dessa PEC É um movimento que nós mulheres Estamos tendo Se passar essa PEC Vamos sofrer muito É dociva aos policiais? Muito Porque muda a questão da idade E a paridade E a pluralidade Todo policial Vai chamar E as mulheres Mais ainda Obrigado Aí as mulheres As pessoas Se manifestando Em frente A Câmara Municipal De Feira de Santana Movimento forte Fortíssimo A TV Calderão Mostrando É claro Nem a TV Calderão É isso É a verdade É a moralidade A democracia Sempre Acima de tudo E a gente Mostrando aqui O pessoal Que está Chateado Com o governo E pergunta Cadê o deputado Zeneto Que não apareceu Aqui No movimento Perguntar Numa feira O que é o deputado Zeneto Zeneto Por onde é Você O deputado Federal Zeneto Não está em Brasília Mas não apareceu Aqui o deputado Ex-líder Do governo O deputado Zeneto Para falar Se ele é A favor Ou não Desta vez Um 5-9 Que vai ser Votado amanhã Na Assembleia Legislativa Vamos ver agora O representante Da Polícia Civil Falando Zeneto Mantendo votado Com a categoria Zeneto É contra ou a favor Essa votação Companheiro Zeneto Me ajuda Ajuda Faça alguma coisa Para a Polícia Civil Eu acho que Zeneto Ele perdeu Na história dele Perdeu o foco da coisa Quando ele perdeu O governo Quando estava Como deputado Estadual Ele perdeu Muita oportunidade De poder nos ajudar E ele está tendo Agora Ele está tendo Depois de 8 anos Não sei como Lê o governo De 3 mandatos De 3 mandatos De 3 mandatos Conceptivos Inclusive Ele já fez o governo A oportunidade De intermediar De mediar Essa relação Com o governador Então eu espero Que o Zeneto O Zeneto O Zeneto Ele tem mais Alô Para provar Essa guerra Fala conosco Fala com a categoria Então a nossa ideia É essa De sensibilizar Todos os representativos Daquilo de cunho Estadual Federal Para que possa Abraçar Se defender Dentro de nossa causa Porque realmente É muito ruim Só para você ter noção Um movimento Fortíssimo aqui Um boneco Crucificado Em frente A Câmara Municipal O símbolo Muito forte O A gente já tinha faluando Mas agora Um símbolo Uma réplica Do policial Civil Sendo enforcado Com a aprovação Da PEC Muito forte Muito forte Essas duas cenas Aqui A também Calderão Mostrando Aonde com a aprovação Dessa PEC A Polícia Civil Vai ser crucificada E enforcada Esse é o sentimento Dos policiais civis Que estão na Bahia Esse é o sentimento De 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 policiais